Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. Você está no canal Dicas da Tânia. Para você que não me conhece, meu nome é Tânia Rosilene e você está no canal do Bacana. Olha, hoje eu venho ensinar para você que não sabe dar nó em gravata, eu vou ensinar duas maneiras fácil, fácil e rápida de dar nó em sua gravata, para você parar de passar vergonha, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, você vai vestir a sua camisa e colocar no seu pescoço. E você vai até o peito aqui, olha, aqui, aqui em cima, aqui no peito, tanto do homem quanto da mulher. Você vai fazer isso aqui, olha. Então, aqui está minha mão esquerda, aqui está minha mão direita. Aí, você vai fazer esse xizinho aqui. E aí, você vai jogar, pegar essa ponta aqui, dessa forma aqui, e vai jogar ela aqui dentro. É rapidinho. E aí, formou esse quadradinho. Agora, você vai juntar aqui com a mão esquerda e vai segurar esse quadradinho. Aí, você vai vir aqui e vai enfiar essa ponta aqui, você vai enfiar aqui, da mão direita para o lado esquerdo. Você vai enfiar aqui. Vai pegar aqui essa ponta e vai enfiar ela aqui, no meio. Ela saiu no meio. Tânia, eu vou puxar para cá? Para onde eu vou puxar? Você vai jogar ela aqui dentro da mão, aqui, olha. E ela vai sair aqui embaixo. E você vai puxá-la aqui. Já está pronta a sua gravata. Aí, agora, é só você ajustar. Aí, você vai ajeitando aqui a sua gravata. Olha só. Olha, que bacana. Olha só. Agora, vamos à segunda opção. A segunda forma é muito fácil. Você vai pegar do lado direito dela, aqui, olha. Você vai segurar aqui com a mão esquerda e vai vir aqui até seu umbigo e vai vir aqui onde ele vai dar nozinho na gravata. E você vai jogar ele bem aqui para o cantinho da mão e vai vir aqui com esse lado aqui, fino, e vai fazer essa dobra aqui. Agora, você vai fazer assim com a mão, olha. E vai pegar essa parte maior aqui e vai fazer assim, olha. Você vai virar, olha só. E vai encontrar com a outra mão aqui e vai jogá-la aqui dentro. Já formou a gravata. Olha a gravatinha. Agora, você vai vir aqui até o pescoço, mas antes, você levanta aqui, olha. Você vai vir aqui no pescoço e vai. Esse é o tipo de nó que você pode deixar ele pronto. E você vai treinar, vai olhar meus vídeos até você, até você aprender, tá? Aqui. Agora, é só você ir ajustando. Olha só. Que bacana, que fácil. Pessoal, se você gostou, inscreva-se no canal, vai ali no sininho cinza, ativa o sininho cinza para você não perder nenhuma novidade e compartilhe lá com seus irmãos que não sabem usar gravata, dar nó em gravata. Esse, esses nós, eu aprendi ainda na infância. Meu pai me ensinou e disse, isso é para a sua vida. Talvez você um dia precise, ou seu marido, ou alguém que esteja perto de você, precise. Então, tchau, tchau para vocês e fique com Deus.